Nós temos um exame marcado, meu nome é Caio Gert. Luísa Mello. Ah, sim, vocês agendaram o exame de DNA pra saber se são irmãos, não é isso? Isso. Ainda dá tempo de desistir, Luísa. Não, não, Caio, acho que a gente tem que ir até o fim. Você acompanha eles, por favor? Podemos ir? Eu vou primeiro. Me acompanha, por favor. Ai, meu Deus, acho que eu tô... Eu tô um pouco tonta, eu não sei, tô... Tô me sentindo um pouco zosa. Será que você consegue um copo d'água com açúcar pra mim? Desculpa, eu não posso sair daqui e deixar a recepção sozinha, senão eu perco meu emprego. Mas eu vou pedir pra uma enfermeira só um minuto, por favor. Enfermeira. Como é que foi, doutor Afonso? Eu demorei muito tempo pra fazer esse exame. Nem sei se eu devia mesmo ter feito, eu acho que não. Obrigar esse menino a tirar sangue, ir ao hospital. Ele é tão criancinho ainda, tão novinho. Que doença é essa minha, hein? Que destrói qualquer possibilidade de afeto que eu possa ter. Não é nada disso, doutor Afonso. Gente como eu Tem que acabar a si mesmo Irremediavelmente Só É a sua vez, Luiz. Ah, eu não tô me sentindo muito bem. Eu vou atrair a atenção da recepcionista e do segurança. Enquanto isso, você já troca as amostras de sangue, como a gente combinou a sala. É essa aqui, ó. Beleza? Vamos chamar, Luiz. Vai. Olha, doutora, eu sou alérgica, hein? Eu morro de medo de agulha. É rápido, você não vai sentir nada. Aqui, ó. Ai, doutora, eu acho que eu tô passando mal. Eu tenho convulsão, eu tenho epilepsia, hein? Calma, nem começou a correta ainda. Vem, vem, aí, uma emergência, vem. Por favor, calma. Estetoscópio com uma parede de pressão. Estetoscópio com uma parede de pressão. O que é isso? Não, 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 não... Desculpa, eu não sei o que me deu, que vergonha! Tá bem, pode voltar pro seu lugar, tá tudo bem? Calma, calma, tranquila, respira... Desculpa, desculpa, doutor, que vergonha! Não, tem nada!